Morreu após se envolver em um acidente com um caminhão. Isso aconteceu na Alça Sudoeste, ali em Campina Grande, no início da noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava numa moto quando bateu de frente, nossa, com o caminhão. O homem foi identificado como Edivânio Reis da Silva, tinha 41 anos. O caminhão estava no sentido Soledade, Campina Grande, né? E enquanto a moto seguia no sentido contrário. Mas de acordo com a PRF, o motorista prestou o esclarecimento. Segundo ele, foi o motociclista quem invadiu a contramão da pista e infelizmente ocasionou a colisão aí fatal. O corpo da vítima foi encaminhado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal lá de Campina Grande. E eu registro para você, infelizmente, mais uma tragédia no nosso trânsito aqui da Paraíba. 7 horas e 49 minutos.